Alemanha Distante Alemanha que ficou Perta Perto Comprei Aquele casaco De 10 euros Realidade sim que temos que usar casaco Não queria admitir Essa realidade Mas sim Não tinha essa roupa Por isso devia comprar No início a gente comprou dois casacos Daqueles Pretos Hood E agora É incrível na Europa Antes eu não acreditava Mas sim tem na promoção Algumas roupas De 10, 15 euros Roupas incríveis É incrível mesmo É muito bom Na Europa é mais fácil viver E agora eu devo comprar Mais remédio Não comprar Buscar aquele que eu pedi outra vez Espero que eles não ficaram Desangados Comigo Porque Aquela outra vez Eu não consegui Ir Eu estava Gripada E eu estou agora Mas Eu cheguei na verdade Só para buscar aquele remédio Da outra vez Fiquei encantada Dessa cidadinha Ainda não me sinto bem Porque estou gripada Cidadinha é bem confortável E tem bondinho Tem tramvai aqui Mesmo que é Não é muito grande Mas tem vários números De tramvai O que é isso? São rosas lá? Tem tantas rosas Olha lá Olha lá amiguinhos Para vocês Essas rosas Para vocês Para os meus seguidores Queridos Eu amo muito vocês Alemanha Distante Alemanha Querida Alemanha Que salvou minha vida Mais um país Olha lá Aqui dá para fazer Fotinha Da Alemanha Deutschland Casinhas também bonitas Olha lá Uau Que bem enfeitado Deutschland Os passeios de Deutschland É o táxi O que que é? Deutschland 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 É com esse prédio Eu tirei fotinha Daquela primeira vez Minha Deutschland É aqui mesmo É a minha primeira foto Da Alemanha Que foi aqui 10 euros Casaco Cor de rosa Que combina comigo Eu gosto dessa cor Cor daquele conjunto Que eu tenho Com pedra Cor de rosa Vou usar muito Porque vai ficar Verão No início De julho E até final De agosto Dizem que aqui Mais ou menos 45 55 dias Mais ou menos 50 dias Verão É verão curto Eu tenho muita roupa Para o verão Aquelas roupas De cabo verde Mas para o frio Eu tenho só uma calça E Comprei esse casaco Vou usar É frio Mas Deus criou Essas Diferenças Para pessoas Valorizar Como é Como é Cuidado na cor Cuidado na cor Como é variável O clima do nosso planeta Tem tudo Tem frio Tem calor Agora vou entrar na farmácia Vou pedir Meu remédio Eu traduzi E Assim Foi um passeio Incrível E vou ter mais Um casaco Olha essas Folhas Plantas Maravilhosas Assim Alemanha Deutschland